Eu vou agora chamar o mercado de commodities com o João Batista e o Maurício Bellinello. Cilada forte nesse instante. Boa tarde, Maurício Bellinello. Fala, João. Boa tarde. Boa tarde a todos. Bom, assim, quando a gente está ao vivo, nesse horário, que é o horário de se fazer os preços, os preços mudam costumeiramente nesse horário, a gente tem o privilégio de registrar, mas também toma algum susto. Você está preparado, está meio dormindo, e de repente fica tudo vermelho. O que está acontecendo? Veja aí como é que estão os mercados. Por favor, Gleitson, vamos para as bolsas em tempo real. Olha aí, professor, tudo no vermelho, todas as cotações perdendo acima de 1%. O petróleo e o ouro que está abaixo de 1%, mas o algodão perde 2,20, açúcar 2,30, café virou a mão, o Sérgio acabou de falar agora, 0,82 de queda, trigo 1,42, milho 1,11, soja 1,8. E o dólar estava... Como é que está o dólar, Gleitson? A gente volta para essa tela já. 5,20. Chegou a 21, deu uma reduzidinha aí. Professor, eu fico impactado. Nossa, o mundo vai acabar. Está tranquilo, professor? Ficou preocupado ou não? Não fiquei não, João, porque está tudo meio que em linha. Primeiro, boa tarde para todo mundo. Está muito em linha com o que eu tinha falado. O dólar mesmo eu falei que eu esperava o movimento a favor da alta. Está acontecendo no mundo inteiro, inclusive, não é só no Brasil. E as commodities, de forma geral, as que a gente está monitorando, João, a soja, para mim, não tem nenhuma surpresa, nem a soja, nem o milho, que já estava com delineação de que poderia cair à frente. E o café, João, ele virou no meio do pregão aqui. Estava subindo bem, inclusive, o Arábia que eu estou falando. Chegou a bater 2,36 hoje. Então, assim, eu já desmontei outro pedaço da posição. Sobrou só uma quirela agora, porque me parece mesmo que estamos com dificuldades para bater esses 2,40 de novo. Lembrando que a sazonalidade agora é de queda. A safra brasileira está entrando agora nesse momento. Muito café chegando no mercado. Então, eu estou botando dinheiro no bolso agora, mas tirando isso, não vejo grandes novidades acontecendo não, João. O mercado está bem em linha com o que vem fazendo nos últimos dias e semanas. Você vai falar de câmbio, que é o que estava puxando, era o assunto do dia, mas o Giovanni Lorenzón está nos avisando agora, em tempo real, aqui no Clube do Tempo e Dinheiro, que está tendo uma aversão ao risco nesse instante, porque o Wall Street está caindo feio, o dólar índice, o dólar internacional está disparando, juros dos Estados Unidos também disparam. É o que nós estamos vendo. Então, novamente, pessoal, entrem no Clube do Tempo e Dinheiro, para você não ser, né, pegar o bonde na última fila, né. Enfim, o que a gente tem que dizer é que a gente, graças a Deus, estamos em tempo real, passando as melhores informações para os produtores, né, Belenel? Isso, João. Hoje é um dia de mercado estressado mesmo, o Lorenzón está correto nisso. É uma aversão, né, o mercado fica meio bundão mesmo nessas horas, né, João, meio fim de mês também, né. Então, os juros nos Estados Unidos, eles estão no movimento já de alta, que começou lá no dia 16, na verdade. E hoje e ontem foram dias bem intensos de movimentação na alta dos juros, né. Realmente o mercado está mesmo na ponta dos dedos agora. Eu até comentei hoje em dia, e eu não falo de política, você me conhece bem, mas tem alguns desdobramentos para acontecer nas eleições dos Estados Unidos. Deve sair entre hoje e amanhã a primeira decisão com relação ao Trump, né, o primeiro júri vai deliberar hoje, né. Então, assim, tem vários problemas com relação às eleições, mas, de qualquer forma, o problema agora, João, o que me parece, é uma questão política nos Estados Unidos, né. A gente está agora entrando na faixa de tempo, né, que estamos há basicamente 3, 4 meses das eleições lá. Então, o mercado fica muito a risco nessa época, ele não gosta de risco perto de eleição, né. Então, e agora com a situação do Trump lá, que tem a possibilidade dele não poder concorrer, obviamente, é depender do desdobramento. Então, o mercado fica mesmo na ponta dos dedos, tá. Eu ainda aguardo bastante volatilidade para os próximos meses, na verdade, não só para as próximas semanas. Então, assim, o mercado de commodities não é desconectado disso, né, claramente. Então, não é um outro mundo. Mas é isso. Por enquanto, João, sendo bem sincero, realmente é um aumento, me chama sentido da percepção de risco. Não é o maior nível de percepção de risco que nós tivemos. O maior nível foi no dia 25 de abril. Estamos abaixo ainda. Então, é isso. Mas, assim, por enquanto, para o agricultor, de forma geral, João, honestamente falando, eu acho que agora a sinalização mais importante está no dólar mesmo, né, que a gente tem visto o movimento de alta, que eu já esperava por ele há algumas semanas já, e ele está se consolidando agora. Mas nada de muita novidade fora do radar, não, João. Tá, dólar, você ontem... Você já vinha dizendo que a tendência era dar essa subida no dólar por causa dos gastos desenfreados aqui dentro, etc. É o que você está vendo, 5,21, bateu no 5,21, agora 5,20. É uma posição de alta, uma indicação ou vai e volta? Não parece que não, né, alta de 0,81% no câmbio? Então, é, João, essa movimentação não é no Brasil só, essa movimentação é no mundo inteiro, tá? Na União Europeia, na Inglaterra, no Japão, no Canadá, na Austrália, no México, na Rússia, na China. Ou seja, nós estamos com um movimento de alta no dólar no mundo inteiro por causa desse movimento de percepção aumentada de risco. Lembrando, quando o mercado fica mais bundão, mais com medo, medo não, mas uma percepção de risco aumentada, o dinheiro sai do mundo e vai em direção aos Estados Unidos. E por isso o mundo vende tudo, dólar, ien, vende e compra dólares. Quando ele faz isso, a cotação do dólar sobe no mundo inteiro, né? Eu hoje, João, para alguns clientes que estavam com posições muito grandes expostas em dólar presente, ou seja, o dólar de soja disponível, por exemplo, a gente já fechou um pedaço do dólar hoje, travando um pouco aqui, perto de 5,20, 5,21, né? Por tomar cuidado, porque lembrando que ele estava ali no dia 7 de abril, ele estava na média 5,05, né? Então ele subiu 15 centavos. É uma alta relevante no dólar, 3% no dólar é um movimento relevante, mas assim, vou ser bem sincero, que não deu nenhum sinal, mas nenhum sinal ainda, claro, de parada. E eu não espero, por enquanto, não para amanhã, depois de amanhã, nenhuma parada no dólar ainda, globalmente falando. Lembrando que até sexta-feira, acontece o fechamento da Petax, que a gente chama no Brasil, que é o fechamento mensal do dólar, então é capaz que nós tenhamos alguma volatilidade desconectada do restante do mundo na sexta-feira, só no Brasil, por causa disso. Porém, eu ainda mantenho que, na minha opinião, a tendência do dólar é para cima e não é só no Brasil inteiro, e, portanto, eu ainda seguro maiores movimentações no dólar. Muito bem feito. Agora, só um comentáriozinho, você não gosta de política, mas o governo, com apoio do Congresso, inclusive, aprovou ontem taxação das importações das brusinhas chinesas, do Shopping. E aí o pessoal está dizendo que a Chupi está vendendo. Não é possível. Eles estão vendendo pé de sapato por vez para fugir do imposto. Bobagem, João. Bobagem por isso aí. Isso não existe, porque, imagina, esses caras vendem dezenas de bilhões, cara. Desculpa, você vai falar que os caras... De novo, ruído é ruído. Eu quero deixar claro... Não perdemos tempo. Então, eu vou dar uma opinião sincera sobre isso. Eu, honestamente, acho que você taxar produtores do Brasil, e varejistas do Brasil, de forma astronômica, como é a nossa realidade, e trazer importados, produzidos em condições muito mais favoráveis, e não haver tributação nisso, na minha opinião, é um desbalanço de condição de competição. Então, honestamente falando, eu não acho que esse é o caminho adequado. Tem, sim, que fazer uma condição normal, até porque é bom lembrar, esses produtores brasileiros empregam brasileiros também, e você não pode achar que é normal trazer de fora alguém que produz no Vietnã, no Tailândia ou na China, com condições muito mais favoráveis. Então, eu, honestamente, acho que essa decisão, ela vem para o bem, até porque, honestamente falando, nós temos milhões de empregos a serem defendidos no Brasil. Se não, a melhor decisão à mesa é você cancelar todas as taxações e produzir tudo na China e mandar todos os empregos para lá. Acho que ninguém vai gostar disso. É, o que adianta, né? A gente não vai ter dinheiro para comprar. O Belenelo, vamos de novo reforçar. Conheça, aprenda, acompanhe tudo isso, sabendo o que você está fazendo, sabendo o que o seu comprador está fazendo. Por isso, nós estamos lembrando a você que nós estamos com um curso de introdução aos mercados de commodities, feitas pelo professor Maurício Belenelo. É um curso que nós já formamos 15 turmas, estamos na 16ª, entre também na nossa classe, a 16ª turma. Reserve a sua vaga nesse telefone que está na sua tela, 199-8907-8047, 199-8907-8047. Venha você também ter conhecimento do mercado financeiro que afeta o seu bolso. Não acredite, não fique nessa de que ah, eu tenho uma média de produção, eu tenho sacas, mas sim, a que valor está a sua saca de soja, de milho? Proteja o seu melhor valor, proteja o melhor preço. Quando está subindo, você tem que fazer uma pute, fazer no papel para deixar o produto livre. Então, você travou a baixa e deixa o produto para subir. Venha entender como é que faz isso no nosso curso de introdução, feito pelo Maurício Belenelo. Certo, professor? Certíssimo, João. É isso. A estratégia do agricultor não é ficar adivinhando o futuro. Isso deixa para o tarólogo. Você não trabalha nesse ramo, né? Você não trabalha no ramo de tentar especular com soja. Você vende soja, você negocia soja e deveria se transformar em um operador de soja. E sabe um detalhe interessante, João, que eu acho importante comentar sobre isso, para vocês que vão estar com a gente na 16ª turma, que eu quero abrir inscrições já na segunda-feira. Então, você que está aí esperando, de novo, safras virão e você continuará olhando. Mas olha que interessante, né, João? Há pouco tempo atrás, a gente tinha soja no Brasil em algumas praças em 92, 93 reais. Hoje a gente tem soja a 130 na maioria das praças e as pessoas ainda continuam fazendo conta. Olha que legal. Você estava reclamando dos 90, vai a 130, 40 reais a mais, 30 reais a mais em algumas praças e continua ruim. Na verdade, olha como é a coisa. A ideia é você conseguir olhar para o preço de uma forma, sabe, sem emoção. O dólar estava 4,80, ele está 5,20 agora, né? Ou seja, você vai deixar passar, tudo vai passar embaixo do seu nariz e você vai continuar não fazendo nada. Até porque, honestamente falando, você pode ficar como algumas pessoas que ficam no chat só reclamando, falando que a gente é só narrador. O papel do agricultor não é ser narrador, não é adivinhar o futuro, é garantir dinheiro no seu bolso. Até porque, amigo, lembra sempre, aquele pessoal que falava dos 8 dólares na soja, dos 17 reais no dólar ou nos 4 reais no dólar, sumiram todos, os boletos não deixaram de ir para você. Então, aguarda, vem com a gente na 16ª turma, aprender a operar ciclos de preços, o começo dessas estratégias e mudar, de fato, o agro brasileiro, mas agora da porteira para fora. A revolução não será televisionada, João, nunca. Muito bom. Pessoal, esse telefone aí é um WhatsApp, você não precisa falar com a Cátia Delfina, é só mandar uma mensagem. Quero entrar, aí ela liga para você e faz o seu ingresso. 19-98907-8047. É o curso mais barato de informação do agro brasileiro, 400 reais, faz no cartão, divide 10 vezes se quiser, e é um conhecimento para o resto da sua vida. E o pessoal que fez esse curso conosco, não tem ninguém reclamando, não. Todo mundo feliz. Seja também mais um feliz produtor com conhecimento. Vamos em frente, Maurício. Se Deus quiser, João, ótimo feriado a todos e nos falamos, viu? Aproveitem.